Eu te inventava na minha cabeça Já vi nós dois na letra da canção E por incrivelmente que pareça Eu já me sentia dono do seu coração Só perguntava assim aonde ela está Por que não vem pra mim ou deixa eu te encontrar Aí você chegou de repente Bem mais forte do que eu podia imaginar E aquele amor que eu guardei pra gente Explodiu quando me vi E agora estou aqui te amando Como deveria ser Se estava escrito tinha que acontecer Só me faltava encontrar você E agora estou aqui te amando Como deveria ser Se estava escrito tinha que acontecer Só me faltava encontrar você Eu te inventava na minha cabeça Já vi nós dois na letra da canção E por incrivelmente que pareça Já me sentia dono do seu coração Só perguntava assim aonde ela está Por que não vem pra mim ou deixa eu te encontrar E aí você chegou de repente Bem mais forte do que eu podia imaginar E aquele amor que eu guardei pra gente Explodiu quando me vi no seu olhar E agora estou aqui te amando E agora estou aqui te amando Como deveria ser Se estava escrito tinha que acontecer Só me faltava encontrar você E agora estou aqui te amando E agora estou aqui te amando Como deveria ser Se estava escrito tinha que acontecer Só me faltava encontrar você Encontrar você Encontrar você